Eu quero tchu, 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 tchu Ya cantei, já cantei, já cantei o chá-chá, pra você fizer lele, eu quero o chá-chá-chá-chá-chá, já cantei o chá-chá-chá-chá-chá-chá Eu quero tchu, 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 tchu Tchá 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 t Já cantei berê berê, já cantei o tchá tchá Pra você fizer lelê, mas tem uma nova onda Eu quero tchá 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 tchú tchá 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 tchú tchá tchú tchá Já cantei bará bará, já cantei berê berê Já cantei o tchú tchá tchá Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want you, and I need you Now I'm down for your waist cap Eu quero tchú tchá tchú tchú tchá Já cantei barabara, já cantei berê berê, já cantei o tchua tchua tchua, pra você fizer lelê, mas eu quero tchua 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 t Eu quero tchu 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 t Fiz lelê, mas eu quero tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t Eu quero tchu-tchá-tchu-tchá Tchu-tchá-tchá-tchu-tchá Já cantei barabara, já cantei berê-berê Já cantei o tchu-tcha-tcha Pra você virar